Boa noite, bem-vindos ao site do Marconesporte. Tenho o Coutinho patrocinado pela Imobiliária Jurerê Internacional Steinhaus. Compra vendo o que for de imóvel Steinhaus Imobiliária Jurerê Internacional. Vamos aqui ao nosso tempo. Hoje não passou muito de 20, 21 graus na capital. Ficou nublado o dia todo, com algumas aberturinhas no final da tarde. E um vento sul forte, deixando o mar agitado e maré mais alta que o normal. A máxima foi em Paulo Lopes, com 24,7 e 4 graus em São Joaquim. Na imagem satélite, a gente observa bem aqui. Começou a limpar no final da tarde, aqui no extremo sul da ilha, parte sul da Grande Florianópolis com sol. Aos pouquinhos vai limpando e um vento sul soprando na região. A tendência para amanhã é mínimas entre 10 e 13 graus. Esse 10 graus fica mais aqui nessa região. No interior da ilha, 11, 12, 13 graus. E aqui na região de Rancho Queimado, deve chegar aí provavelmente entre 6, 7 graus ou até menos. Aqui na Serra pode dar negativo. Então na capital entre 10 e 13, no centro da cidade 12, 14 graus. E à tarde 20, 22. Hora nublado, hora sol, pequena possibilidade de chuva. Talvez à tarde ou à noite, se tiver. Mar agitado ainda, menos que hoje. Mas ainda agitado, com alguma ressaca. Principalmente aqui, na costa leste da ilha. E pode ter maré um pouco mais alta que o normal hoje e amanhã. No decorrer do sábado e domingo, entre nublada, aberturas de sol. Não dá para descartar alguma chuvinha rápida no sábado. E talvez no domingo, principalmente à tarde. Pode passar sem. De manhã cedo frio. De tarde esquenta um pouco. E à noite refresca. O mar já vai ficando um pouco mais calmo nesse período. Aqui na Serra, poderemos ter a primeira negativa no amanhecer dessa sexta-feira. Entre 0 e 2, abaixo de 0. Da Climaterra, voltamos amanhã. Ronaldo Coutinho para o Mar. Colo no Esporte.